Para me assistirem todos os sábados O meu programa com a Babi Que tem muitos tipos de quadros Tem o Hora do Clipe Que mostra muitos clipes muito bons Tem o Pão do Dia Que é oração Tem as dicas para as crianças Que todos nós precisamos de dicas Até os adultos mais Aqui é para dicas para as crianças, hein? Hora do Internauta Que você, internauta, manda as suas mensagens Notícias de arte e cultura Ou de eventos Que a gente sempre está assim, né? Vendo eventos e muitas coisas E também com o cantor Que você cantou Você manda um link De música sua Então A gente bota aqui no programa Beijo da Babi Tchau! Não se esqueçam De ir lá no meu programa Para me assistir com a Babi O que é na C4TV Web TV Toda quarta-feira Das 17 às 19 horas Programa Tribuna da Imprensa Digital E o quadro Debates em Gestão Pública Municipal Vem debater Faça a sua agenda Os eleitores querem ouvir e te ver E analisar as suas propostas Em Gestão Pública Municipal O nosso WhatsApp 982202777 A postulante A postulante a pré-candidatos Vota Brasil C4TV A instituição que ajuda muitos pastores Ajuda a sociedade Em comer Essa instituição é a GMEI J-I-M-E-I GMEI Significa Junta Internacional De Ministros Evangelicos Interdenominacional O que vem ser a GMEI A GMEI é uma estrutura Que ela ajuda pastores Milistas Ela tem a propriedade De estar auxiliando Aquela igreja Que não tem documento Aquela igreja que não tem A parte jurídica E a GMEI O departamento jurídico Ela vem dar esse respaldo Ela vem dar essa legitimidade Para aquela igreja funcionar É como se fosse Um motorista sem habilitação A gente faz o papel do DETRAN A gente emite A carteira de habilitação Para ela Para esse cidadão poder andar E é assim que ela funciona Ajudando as igrejas Ah E a pastora Luciana Está de GMEI Tem até um rap Adorei aquele rap E você vai cantar Não sabia disso não Não sabia disso não Me pegaram de surpresa aqui Então Pode sim Eu sou a pastora Luciana da GMEI Venho como candidata Vereadora Pela primeira vez Sou ficha limpa E a Babi E a Babi Depois vai me perguntar Dos projetos E eu vou falar com vocês Bom A pastora Luciana Ela é candidata É candidata Candidata É candidata 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 Desisto A vereadora E fale um pouco Sobre as suas propostas Para melhorar Para as escolas E o que eu faço Tem um projeto De políticas públicas Eficientes Para as escolas municipais Defesa pessoal Nas escolas Para as crianças Do ensino fundamental Onde a gente quer trabalhar A contribuição E a evolução física E emocional Dessas crianças Onde elas vão aprender Autocontrole Condicionamento físico E elas vão aprender A se defender Porque a defesa pessoal Ela está no controle Então a pessoa que aprende Ela não vai brigar Ela só vai se defender Em última instância Temos projetos De implantação De ciclovias Porque as ciclovias Elas trazem saúde Porque quando você Gera saúde Faz as pessoas Terem a consciência De que elas precisam Modificar A postura delas Com relação Alimentação Condicionamento físico Passa a desafogar O sistema público De saúde Temos um projeto Também de cada Colhedora Que é para trabalhar Com as pessoas Que vivem Situações de rua Hoje a gente tem Um programa Que não é eficiente E a gente pretende Montar também Um programa Eficiente nessa área Também Temos o programa De prevenção E atenção A diabetes Porque nos dias de hoje Temos crianças Que estão ficando Diabéticas E muitas das vezes Elas desmaiam Na escola Ou em casa Os pais levam Para o hospital Uma emergência E descobrem Que elas tinham diabetes Então esse programa Vai ser uma vez No ano As escolas Da rede municipal Vão estar fazendo Exame Da glicemia Do dedinho Para ver Se a criança Tem pré-diabetes E se ela tiver Ela vai ser medicada Vai ter todo aquele controle Aquela atenção E ela não vai Ficar diabética Porque ela vai saber Que vai ter uma atenção Aquele programa Então a gente pretende Fazer programas De políticas públicas Eficientes Que não venham Lonerar o município São programas Inovadores E se você gostar De alguns Dos nossos projetos Está aí a nossa Rede social Você pode entrar Você pode Procurar A pastora Luciana Rosa E o seu Pense bom Que você vai me achar Temos também Um programa De beleza itinerante É um programa Onde a gente vai levar Um ônibus Com pessoas Que trabalham Com a área da beleza E essas pessoas Elas vão estar ali Vai ensinar Mulheres Daquela comunidade A fazer um cabelo A fazer uma unha Uma sobrancelha de rena E tudo isso Vai mostrar para elas Que elas podem Modificar A vida delas Através do aprendizado Então Os nossos programas Eles são voltados Para as pessoas As crianças E também Para a família A gente também Tem projetos Para os idosos Que é nos dias De sábado A gente dá Aulas de Aprender a mexer No smartphone Ou no computador Ou até mesmo Na televisão Porque os netos Os filhos Não tem paciência Para ensinar Então São projetos Voltados Para a família São projetos Que a gente Pensou Que a gente Gostaria Que quisessem Pela gente Porque a gente Vê nossos avós Com dificuldade De mexer Um telefone E a gente Sabe Que se eles Aprenderem A mexer Eles vão Se aproximar Da família Eles vão Ter essa Conscibilidade Com a tecnologia E vão Passar A ser cidadãos Eles vão Mexer Em outros Aplicativos Eles vão Aprender Que eles Podem Ter confiança Eles podem Ter autoestima Através De um telefone E tudo isso A gente quer fazer Então Então Estou pensando Assim Quando Vocês Ensinarem Assim Os aviões A mexerem A tecnologia Eu estou pensando Como eles São Aqueles Tios Aqueles Tios Que ficam Fazendo Grupo De família Mandando Toda figurinha De bom dia Boa tarde Boa noite Eu vejo A minha mãe 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 Tá me assistindo Deve estar me assistindo Ela é Número Eu vejo A minha mãe Ela 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 pede 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 Os menores Porque a tecnologia Está na mão Dos menores Eu já estou Com 43 anos Então O que acontece Eu Já não tenho Tanta paciência Para mexer Eu estou aqui Eu pedi A pastora Luciana Para me ensinar A mexer Como vota Para gravar Como vota Para desenvolver Eu vou até Participar Desse programa Assim que ela For eleita E tiver lá Perno de casa Lá O O Que vai ser usado Eu vou entrar Nesse programa Para mexer No telefone Então Mas a minha mãe Ela é audaciosa Ela fez o facebook Dela Ela fez o instagram Ela fez o zap Ela é audaciosa Mas aqueles Que não tem Né A Caso A coragem Que ela tem Né De mexer Né Vai ter que precisar Realmente desse projeto Vou botar um beijinho Para minha mãe Né Não sei que ela está aí Tem uma boa Em sinéia Lida do coração E eu estou muito feliz De estar aqui Babila Né Estou muito feliz De estar aqui Participando Desse Desse programa Pessoas mais idosas Que aprendem a mexer Na internet rápida Porque são curiosas Tipo Eu aprendi a usar A maioria das coisas Que eu sei Tipo Editores de vídeo Saber fazer vídeos E Editar foto É porque eu fui curiosa De testar a coisa É por causa disso Que eu considero Saber Meixer melhor Do que Adultos E também faz Com que eles possam Desenvolver Atividade É ficar Com o céu E pro atuante Se envolvendo A análise Crítica Construtiva Entendeu A criatividade Eles vão se adaptar A esse mundo Não está muito diferente Então por isso Que eu criei esse projeto E eu creio que Vai ter a visão Porque muitos Muito tempo Antes de ser pastora Eu já estava A aula nas casas Para os idosos Então Tá gostando aqui Então Agora nós vamos Dar uma pausa Porque eu estou com sede Estou com sede Estou com sede Creepy Né Estava esquecendo Mas tem crítica Mas tem crítica Um planilha Surpresa Toda quarta-feira Das 17h Às 19h Disseram que eu era Um sonhador Que eu não iria longe Com meu louvor Disseram Disseram que eu já tinha Chegado ao fim Que eu era um corajoso Ou pois assim Mas Deus me fez Mas Deus me fez Uma promessa linda Que as fronteiras Eu ia atravessar Que o meu louvor Quem sonha Quem sonha sou eu Quem realiza É Deus Mas decidi Investir Na promessa E me tornei Surdo Para os pariseus Meus inimigos Não puderam ver Que quem sonha Sou eu E realiza É Deus E me tornei Tchau, tchau. E aí Para você vencer, você precisa se encher Para você receber, precisa estar no colisão Para você sentir, você precisa estar ligado Sinta o toque dele aí, receba agora meu irmão Para você sentir, precisa receber as vezes Dentro desse vaso aí Você precisa estar pronto para o que está com mim Agora você sentiu, se encheu, recebeu, adorou, contendou Recebeu a bênção do grande eu sou E você vai vencer, 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 vencer Vencer, vencer, vencer Vencer, 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 vencer Eu sinto que o Espírito de Deus está presente neste lugar Neste lugar E seus problemas, conte para Ele Só Ele vai te ajudar Te ajudar Então pare de chorar Então pare de chorar Não desista, vá em frente Ele está te contemplar Lá no céu, lá no céu Ouça a voz de Deus Ouça a voz de Deus Que está falando pra você E que você precisa crer O que Ele pode fazer Pare de dizer Que eu não aguento, meu Senhor Eu vou deixar a minha cruz Oh, me ajuda, meu Jesus E que eu não aguento, meu Senhor A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Eu não vou ganhar Vai, pastora Só que fora já tem história de cafeteira, hein? É, não é a primeira pessoa que faz essa festa Aleluia É, crente Jesus disse que no mundo tereis aflição Mas você vencerá porque ele venceu na cruz do cavalo Oh, somente entregue os teus caminhos ao Senhor e confia porque ele tudo fará Oh, aleluia Enquanto a gente não tem problema Porque você vê que é uma coisa que eles ganham Que é uma coisa que eles ganham E só que você dá alimento, você dá uma comida, um arroz, um feijão Não é suficiente Você levar uma roupa, a pessoa não tá a roupa aonde? Por muitas vezes a gente tem que vender a roupa que eles ganham Pra poder comer uma roupa e uma jovem Então a gente Faz o trabalho de enxugar Jesus E por conta disso Criou uma revolta Se não, a gente não pode mais explicar Jesus Porque até o reino das trevas, ele fala Que não obriga os demônios dos demônios Eles se unem Então o reino de Deus tem que se unir Pra gente mudar A gente tem que se levantar A gente tem que chegar E se unir nesse espírito Mas pra fazer uma mudança Pra buscar uma melhora no nosso meio A tendência é pra piorar se continuar desse jeito Porque a palavra de Deus tem que se unir E se governar com gêmeos Então a gente tá vendo eles governar E em vez deles salvarem Vistas que nos transformamos Que o homem tem que ter uma coisa de vida Então também sabemos que tem homens que devem ser Mas também tem que se unir em Deus Que não se venha, que tenha mal Então nós não vamos descender Nós vamos lutar com uma melhoria Porque a gente já está cansado de ver o que está a vida de nós Isso é muito bonito Porque como eu sou criança As pessoas não dão muita voz para a criança Eu sempre quis ajudar Eu vou ajudar em mim As palmas louvam o santo nome do Senhor Jesus E não tem como eu adiço Se a pessoa chega pra você assim e fala Eu não quero mais ficar na rua O que que você vai fazer? A gente não tem políticas públicas Que devem funcionar pra tirar aquela pesadão Só dar o alimento Não vai cumprir toda a pesadão Aleluia 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 Geralmente eles pegam as roupas que eles usam Não tem nada de lavar e jogar fora As outras roupas que são melhores Eles pegam as roupas e vendem pra comer o almoço E a fome ela é diária, ela é constante E a gente quer tirar a luz da rua e ensinar uma profissão Tirar os documentos, dar uma civilidade Mostrar que ele pode ser cidadão Ele pode te olhar face a face É isso que a gente quer fazer E pra você que é criança e tem uma consciência dessa Já mostra que você já está com uma consciência diferente Diferente Infelizmente Aleluia Diz que só Na maioria É a minha idade e o outro É mais pra brincar, estudar Tipo banheiro Dormir Acordar Fazer 3 dias Eu não acho que isso também É muito boa Porque eu vou estar aqui Eu não acho que isso também É muito boa Então pra maiores filhos do almoço A gente pode ouvir a voz e ajudar pessoas Vamos lá Olá, aqui é a Babi E hoje eu vou te contar vocês Para me assistirem todos os sábados O meu programa com a Babi Que tem muitos tipos de quadros Tem o Hora do Clipe Que mostra muitos clipes muito bons Tem o Pão do dia Que é oração Tem as dicas para as crianças Que todos nós precisamos de dicas Até os adultos Mas aqui é para dicas para crianças Hora do internauta Que você internauta Manda a sua mensagem Notícias de arte e cultura Ou de eventos Que a gente sempre está assim Vendo eventos E muitas coisas E também com o cantor Que você cantou Você manda um link de música sua Então A gente bota aqui no programa Beijo da Babi Tchau Não se esqueçam de ir lá no meu programa Para me assistir com a Babi Que é na C4TV WebTV Oi pessoal Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro Trilhando o meu mandato Na ética Moralidade E amor ao Brasil E sintonizado com o presidente Jair Bolsonaro Brasil acima de tudo E aí